Olá pessoal, estou aqui com a nossa funcionária do mês, a Gleice, que trabalhou um monte esse mês, realmente foi no Serra do Rio do Raço, estava lá trabalhando na exposição, e estou aqui para aproveitar e mostrar para vocês o lançamento do nosso bretelle feminino Elite Carbon, que ficou top das galáxias. Qual a diferença do bretelle feminino e do masculino? Vamos mostrar aqui nela, em primeiro lugar. O bretelle masculino, o bretelle tem essas alças que seguram, em vez de ter o elástico na cintura, isso é um bretelle. Então, qual a diferença do bretelle e da bermuda? O bretelle é muito mais confortável, porque ele não aperta na cintura, a peça não vai descer, não vai ficar parecendo o cofrinho aqui, né? Enfim, o bretelle é muito melhor do que uma bermuda. E no caso do bretelle feminino, a gente fez aqui na parte de trás um zíper, Então, a mulher consegue ir no banheiro, né? Porque vai conseguir abaixar aqui, sem tirar a camisa, vai facilitar bastante ainda no banheiro. O zíper é protegido aqui com essa peça aqui de proteção, então fica bem certinho. Esse bretelle, olha só que vem aqui, todo com detalhezinhos douradinho. Aqui na lateral a gente usou um material que parece uma fibra de carbono, né? Então, ele tem aqui na parte bem arejadazinha, todo de poliamida Santa Constância. Então, é um bretelle, né? Aqui nós temos a opção, ele com prata também, o outro é com dourado, esse é com prata e o filhete aqui é preto, na cor preta. Nós temos aqui o detalhe do nosso lobo emborrachadinho. Na parte de trás, ele tem o refletivo, mesmo o outro que é douradinho, também é refletivo. Então, esse tecido da Santa Constância, ele é de compressão, ajuda na circulação sanguínea, ajuda na melhorar a performance, diminuir a fadiga. Então, aqui ó, vamos mostrar aqui, ele tem essas alças com elástico, que trabalha muito bem. Então, vai se deixar bastante confortável, não vai ficar apertando os ombros. O forro do nosso bretelle, ele é de kumax com gel na parte dos isquios, pra você pedalar aí mais de 7, 8 horas de pedal com todo conforto. Tem tratamento bactericida e ele é em 3D, né? Então, ele já fica no formato que você tá sentado no cilindro. Além disso, ele é em 3D, ele tem elasticidade pra todos os lados, né? É bi-elástico, né? Então, ele tem essa elasticidade. É um forro de conforto pra mais de 7, 8 horas de pedal, tranquilamente. Então, é isso aí, nosso bretelle Elite Carbon Feminino, pras mulheres pedalarem com bastante conforto, poder ir no banheiro sem tirar a camisa, né? Vou mostrar mais uma vez aqui, então, o zíper que abre aqui. Um zíper fácil de abrir, né? Com uma proteçãozinha aqui, pra não ficar pegando nas costas. Certinho. Show de bola, né? Valeu, pessoal. Grande abraço.